Seu nosso bom dia, tá aí chegando a nossa transmissão é decisão da Copa Rural de Futebol Amador entre Palmeiras e Santana Júnior você ligado com a gente, muito obrigado aí pela sua audiência cumprimento inicial, tá aí também o trio de arbitragem formado por Florindo Neto, Larissa Irlanda Irlanda na verdade e a Isaura Souza, tá bom? Tá você ligado em nosso canal deixa o like é hora de saber quem será o campeão será o Palmeiras? será o Santana Júnior? a bola tá rolando pra você vai chegando, bola na ponta ali com Isaac Gol, manda pra fora na primeira tentativa com Isaac Gol, já sai na defesa, tá com o tapa na frente chega a defesa, faz o passe vai chegando Isaac Gol fez o tribo legal, tentou a batida de novo, chega vamos aqui direto pro povoado Cajaíba pra bater de longe pra fora ficando mais com a mão deu de graça, hein? já passa Isaac Gol, é pra ele pode pintar o primeiro gol a bola pinga no gramado chega a marcação firme ali do Alonso atrás passe no meio tira a defesa vai sobrando com Isaac Gol pra bater pra fora perde uma chance incrível Isaac Gol na ponta vai chegando a equipe do Palmeiras vai levando no fundo pode pintar cruzamento chega na cobertura nas mãos da defesa Dege é meus amigos olha a bola levantada sobre o Magão Isaac sobrou pra batida pra fora a bola vai pra fora quase, quase, quase abre o placar a equipe do Santana Júnior falta perigosa pra equipe olha a batida pra fora a bola passa e vai embora levantamento a meia altura vai subindo de cabeça quase, quase chega ali por trás da defesa levantamento Niel faz o corte já manda pro campo de ataque vai subindo o Alex a bola vai intocada com o Marcelo pode pintar o primeiro sacode gol do Palmeiras é gol do Palmeiras do Camisa 9 pra abrir o placar abre a contagem um Palmeiras zero Santana Júnior tem ali o Breno Camisa 9 escanteio pro Santana Júnior levantamento vai subindo o Bebeto dá um tapa e manda pra novo escanteio vem bola no pagode levantamento Bebeto dá um murro na bola sobre o Alex de novo Alex fica na marcação da jogada levantou a bola vai cabeça da Bebeto faz uma defesa Bebeto quase o empate da equipe do Santana Júnior quando ergue o braço apita final de primeiro tempo ombro Palmeiras zero pra equipe do Santana Júnior Boliel levantamento lá na segunda trave vai chegando no fundo tira a defesa faz o vai pra bola Ramon atenção autorizado pra batida Ramon bateu ela passa e vai embora bateu ela passa longe do próximo ao gol mas sem perigo levantamento no meio pra fazer a batida sobe de cabeça de primeira engatilhou pra batida volta pra fora a bola passa e vai pra fora a jogada bem trabalhada da equipe do Santana Júnior pede pra sair ali o levantamento João Pedro sobe de cabeça subiu na primeira no primeiro toque o Yale buscando lá o campo o ataque mas a bola foi muito forte vai embora é bola pra equipe do Santana Júnior governo do estado do Piauí secretário de esportes vai chegando ali pode pintar mais um pra batida pra fora não tinha impedimento marcado mas acabou se precipitando ele lá no meio recebeu tentou o Yale vai levando pode pintar mais um vai chegando o Palmeiras o Yale botou na frente pra tentar batida pra fora mandou longe do gol ali o Yale é a terceira dele levantamento der na bola levantou vai subindo de cabeça tira ali o Bebeto olha a batida tira a defesa de novo equipe do Palmeiras vai pra cobrança de falta pode ser o último lance na bola o Wellington Júnior vai pra cobrança o Wellington Júnior pra fora pode ser o último lance pode ser a última bala da equipe do Santana Júnior atenção torcedor vai pintar levantamento final de jogo sobe de cabeça corta a defesa quando ergue o braço a pinta final de jogo o Palmeiras é campeão da Copa Rural de Futebol Amador 2023 tem também Alievaldo Gomes deputado estadual Felipe Fernandes diretor de esportes e também um dos organizadores da competição também o Felipe Fernandes o Emanuel Emanuel agora aqui entregando nas mãos do deputado estadual Evaldo Gomes o troféu pra o time campeão vamos acompanhar esta festa agora e a premiação também viu Jassi aqui tem todo o protocolo tem todo o procedimento pra ser entregue a premiação para o time campeão e você vai conferindo as emoções as imagens aqui de dentro do campo tá aí o time do Palmeiras Jassi o time do Palmeiras levando a premiação de 5 mil reais e o troféu de campeão aqui do campeonato Rural 2023 Futebol Amador confira a festa é Esporte Verona levando toda essa alegria pra você rapidamente aqui eu vou pegar uma palavrinha aqui com o nosso deputado estadual Evaldo Gomes Evaldo Gomes acompanhado também do Felipe Fernandes deputado Copa Rural sendo concluída com êxito parabéns a esse movimento estamos aqui ao vivo na Esporte Verona Parabenizar a Secretaria de Esporte Parabenizar a Secretaria de Esporte Parabenizar a Secretaria José Mas o Felipe que fez organizou esse evento bem planejado bem organizado pôde mobilizar um número muito grande de pessoas pra participar de um evento tão importante é a Secretaria fazendo a integração de toda a cidade de Terezina tá certo hoje mesmo nós estamos em Porto também pra uma final igual a essa e agora essa Copa Rural que é uma Copa a primeira Copa Rural do Estado é uma prova de que a Secretaria tá tendo o apoio do Governo do Estado Rafael Fonteles e o diretor Felipe Fernandes tem feito um grande trabalho então só quero parabéns as duas equipes mas também todos os times que participaram desse grande torneio e hoje aqui tendo o vencedor o campeão Palmeiras Olá velho tudo bom? Hoje é uma grande festa uma grande honra estar aqui na comunidade na Cajaíba fazendo essa festa da festa rural sabemos que o futebol é o único lazer da zona rural de Terezinha e trazer pra cá contando com a ajuda do amigo deputado Evaldo Gomes da amiga Josiane Campelo fazer essa grande festa com o Governo do Estado Rafael Fonteles é extraordinário só tenho a agradecer a todo mundo e um abraço aí pra todos que estão ao vivo curtindo a TV eu vou chamar aqui o Emanuel Emanuel chamar aqui pegar uma palavrinha também do Emanuel aqui rapidamente aqui Emanuel Copa Rural sendo concluída 2023 Futebol Amador fazendo a premiação e mais eventos virão não é isso Manoel? Com certeza estamos em busca de mais eventos mais parcerias estamos aqui com a primeira Copa Rural onde foi uma brilhante competição em toda a capital tivemos times da zona sul leste sudeste de todas as regiões e é sempre um prazer quando a questão é esporte esporte lazer cultura tudo isso pode mudar o futuro o nosso futuro se a gente começa a trabalhar de cedo com o pessoal da base que é outra pretensão que a gente tem é fazer campeonato de base sub-13 sub-20 quarentão feminino estamos em busca de mais parcerias e continuar com esses novos projetos está aqui o Breno recebendo nesse momento também a premiação de artilheiro você conferindo aí Breno recebendo a premiação de artilheiro da competição e aí eu vou aproveitar aqui vou pegar uma palavrinha rapidamente aqui com o Breno ele que teve aquela oportunidade de fazer o gol concluiu aí Ed Assis a competição com seis gols está aqui nas mãos dele o troféu de artilheiro da competição e aí Breno maravilha por fazer esse gol agraciado e agora só comemorar não é isso? é isso foi muito feliz na oportunidade fiz o gol ali e agradecer primeiramente a Deus e o Zé Edmine deu essa oportunidade de estar no time do Palmeiras aqui e muito feliz por ser artilheiro estamos aqui com a secretária de esporte bom dia seja bem vindo a nossa transmissão jogão aqui um momento importante da comunidade e a secretária de esporte marcando presença também dando total apoio para o futebol amador com certeza primeiramente eu quero parabenizar toda a equipe da CCEP pela organização dessa Copa Rural onde já vem acontecendo e hoje nós estamos aqui nessa localidade finalizando com essa grande competição então para nós estar trazendo ações como essa para desenvolver o esporte é de grande importância e é dessa forma que nós queremos fazer o governo do estado e a secretaria cada vez mais movimentar aqui o esporte nas localidades então esporte verona aqui você respira esporte muito obrigado no oferecimento de CNNET também secretaria de esportes do Piauí governo do estado do Piauí essa foi a Copa Rural de Futebol Amador que você acompanhou aqui está na tela Palmeiras campeão da Copa Rural de Futebol Amador que você acompanhou tudo aqui no esporte verona porque aqui meus amigos você respira esporte muito obrigado e até a nossa próxima transmissão tchau tchau até a próxima